Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolossi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje vamos falar sobre uma terapia que eu só experimentei recentemente, mas que teve um grande impacto em mim, que é a osteopatia. Nós estamos aqui num sítio incrível, estamos no Dream Guincho, que é um sítio maravilhoso, por isso se quiserem ver este cenário lindíssimo e inspirador onde nós estamos, podem espreitar este podcast no YouTube. Eu aproveito também para dizer que já estou no Patreon, portanto já podem ser patronos da Ecológica. Eu gostava muito de contar com o vosso apoio e com as vossas contribuições para poder continuar a trazer-vos estes convidados tão especiais e poder continuar a abordar estes temas que também são tão importantes para mim e que eu sinto que são tão importantes para tantas pessoas. Hoje tenho comigo um homem que tem umas mãos mágicas, que é o Mestre Ramos. O Mestre Ramos começou a praticar artes marciais em 1974, às escondidas dos pais, e hoje em dia dedica-se a ajudar pessoas através da osteopatia. É isto, não é? Bom dia, primeiro que tudo. Bom dia. É verdade. Eu, por acaso, ia perguntar, porquê às escondidas? Porquê começou a praticar as artes marciais às escondidas? A questão é que quem vem de uma família, como eu vi e que tive que começar a fazer-me à vida, digamos assim, bastante cedo, todo o dinheiro que eu tinha tinha que ser muito bem gerido. E então, para se fazer artes marciais, nessa altura pagava-se 500 escudos por mês. É um bocadinho de dinheiro. E então, tinha que fazer, digamos, as minhas primeiras técnicas marciais para que o dinheiro aparecesse. Aparecesse, perdão. O que é que acontece? Poupar-nos transportes, fazer uma série de economias, para chegar ao final do mês e poder pagar a mensalidade para treinar. E então, se eu dissesse isso aos meus pais, a coisa era complicada. Claro. O Mateus, o meu filho, que tem oito anos, teve a sua primeira aula experimental de Karate há dois dias. E por acaso foi ótimo, porque ele adorou. Ele não é nada desportista, nunca foi nada virado para o desporto. Ele é muito, tipo, não, não quero, não quer fazer nada. E eu assim, não, Mateus, vais mesmo ter que ir fazer qualquer coisa de desporto. E ele experimentou e adorou. Portanto, foi espetacular. Eu ainda tentei convencê-lo a dizer que o fato era parecido com o Luke Skywalker. Portanto, para ver se ele ficava mais atraído, mas na verdade não foi preciso, porque ele gostou mesmo muito. E o que é que o atraiu na filosofia e na prática das artes marciais? Deixa-me só dizer-te uma pequenina coisa. O Karate ou as artes marciais não são apenas um desporto. Portanto, isso é parte, digamos, menos importante de quem faz artes marciais. Daí a palavra diz artes marciais. Portanto, todo o comportamento do aluno, do mestre, tem a ver para os ensinamentos que a pessoa vai receber. Portanto, eu inicialmente, quando comecei, achei que ia ser qualquer coisa o dono da minha rua. E a coisa foi completamente ao contrário. Portanto, passado pouco tempo de lá estar a treinar, eu era o rapaz mais sugado da minha rua. Portanto, as coisas invertem-se, embora as coisas hoje estão muito diferentes, o Karate antigo existe já muito pouco. Portanto, as coisas tiveram que evoluir, como é óbvio, como nós evoluímos. E esses ensinamentos que eu, ao longo dos anos, fui adquirindo, ajuda-me hoje muito na minha atividade principal. Eu posso dizer, se eu fosse o ministro deste país, especialmente de educação, havia duas coisas que entravam logo na pré-escola, que era o judo e o Karate, para nos podermos equilibrar. Nós, como somos crianças, andamos sempre a correr de um lado para o outro e tal. O judo é ótimo para as pessoas aprenderem a cair, a defender-se, de uma violência inesperada, ou seja, de ter escorregado outra forma de violência. E o Karate é para nos criar mais equilibrados. Porque o equilíbrio, toda a gente fala em equilíbrio, e depois esquecemos que uns escrevem à esquerda e outros escrevem à direita. E então devemos aprender a escrever dos dois lados. Exatamente, exatamente. Para te tornares equilíbrio. O ideal do nosso ser humano é tudo o que conseguiste fazer com a esquerda, fazias com a direita e vice-versa. Para te tornares equilibrado. Portanto, a prática das artes marciais, na verdade, não está a criar seres humanos mais violentos. Pelo contrário, está a criar seres humanos mais equilibrados. Essa que é a verdadeira essência da palavra marcial. Portanto, todas as pessoas que fazem artes marciais, inicialmente começam por outros motivos, mas depois vão-se a perceber que o seu corpo é muito forte e simultaneamente é muito fraco. E isso permite uma reflexão extremamente importante em que todos se tornam pessoas afáveis, boas, ajudam, porque aquilo não é um desporto, vai para além do desporto. E o que é que está para além do desporto? Qual é essa filosofia? A forma de estar na vida bem com ele e bem com as pessoas que o rodeiam. Então é esse o objetivo, é estarmos bem connosco e com os outros. Exatamente, e equilibrados. E equilibrados, o equilíbrio é muito importante. E equilibrados. Muito importante. Então, e como é que o mestre Ramos passa das artes marciais para a osteopatia? Olha, se reparar, isto tem tudo uma linha importante. Primeiro, sem brinquedos, iniciar a trabalhar cedo, ter um objetivo que ser forte, e ser forte não é para fazer mal a ninguém, ser forte intelectualmente, espiritualmente, ser forte. E as artes marciais dão-nos isto. E depois, uma coisa que é engraçada, ser militar. Portanto, eu fui militar durante 10 anos, numa tropa especial, nos fuzileiros. Ora, quando vens de uma família em que as possibilidades financeiras são diminutas, em que tens de começar a ajudar a família, então começas a criar aqui umas estratégias. Mas, ora, ok, a história da osteopatia aparece numa lesão que eu tive. Uma lesão, num joelho, hospital, as coisas todas normais, um mês engessado, eu devia ter para aí 13, 14 anos, não me recordo bem, e cheguei ao final do mês, tiraram-me o gesso, até, e mantinha-se a lesão igual. Um senhor idoso, amigo dos meus pais, aconselhou-os, olha, lá, num sítio assim, assim, que é os indireitos, um sítio assim, assim, assim. A verdade é que eu cheguei lá de Canadiana e fui de lá, consegui meter o pé no chão com o dono, mas a conseguir... Saiu lá direitinho, por isso é que ele se chamou indireita, não é? Exatamente. Uma pessoa chega lá à torta e sai de lá à direita. Essa foi a verdade, e a partir daí... Também foi o que me aconteceu quando eu fui à sua consulta, cheguei lá à torta e saí à direita. Mas, pronto, eu não sou indireita, sou em torta. Eu não sou indireita, sou em torta. Aí nós temos que equilibrar. Quando vem uma pessoa direita, temos que criar mecanismos para combater a parte direita. Estou a brincar, não estou a brincar. Ah, ok, agora está a brincar contigo. Agora estou a brincar. E então, e descobriu que isso de facto tinha um grande impacto e decidiu começar a estudar e seguir... Exatamente. E então, não perdendo-me, eu fui à meada, na altura havia já alguns cursos cá em Portugal, mas as pessoas mais velhas, pronto, eram uns cursos diferentes. E eu decidi, nas artes marciais, tinha um amigo meu que era instrutor em Espanha, com o Raul de Gutierrez, que tinha uma faculdade, uma escola. E então, para ir para a Sevilha a coisa era complicada. E então, daí, ter estado aqueles 10 anos nos fuzileiros que me permitia tempo, dinheiro, para poder estudar, para poder estudar a osteopatia. E foi isso que aconteceu. E então, portanto, isto já foi há muito tempo. Eu tenho aqui uma pergunta, isto foi a primeira pergunta que eu lhe fiz quando fui à sua consulta, que é, qual é a diferença entre a osteopatia e a quiroprática? Porque eu já tinha tido algumas consultas de quiroprática, mas na altura até era para... Eu já contei esta história algumas vezes no podcast, foi para tratar as minhas alergias. Portanto, não era propriamente um problema de costas nem nada. Quando eu fui à sua consulta, foi especificamente porque estava com um problema de costas e depois endireitou-me aqui um tornozelo que eu tinha traumatizado há não sei quantos anos. Mas qual é a grande diferença entre a osteopatia e a quiroprática? Olha, em traços gerais, para as pessoas perceberem um pouco, os quiropráticos, que é uma excelente técnica, baseiam-se, e com alguma razão, em que resolvendo os problemas da coluna, resolvem uma série de situações. A osteopatia, a osteopatia, o grande objetivo da osteopatia é dar equilíbrio ao corpo sem provocarmos dor, digamos, quando tu movimentas o braço, não tens dor na articulação, de escapular, uma femoral, essas coisas todas. Essa é que é a grande diferença. Eu tenho um bocadinho de dificuldade em explicar-te as grandes diferenças porque eu não faço a osteopatia pura. Ah, não? Não. Então, o que é que define a osteopatia pura do seu trabalho? Eu defino-me como fazendo medicina manual integrativa. Ou seja, além da osteopatia fiz imensas formações de várias áreas, inclusivamente da quiroprática neurológica, que é outra vertente da quiroprática, que é uma técnica, se nós estimulamos um determinado nervo, ele vai percorrer esse percurso todo com maior energia, porque há um fenómeno que todos conhecem e que às vezes não, por este ou por aquele motivo, não tomamos atenção. Todos nós reagimos ao toque, seja ele qual for. E às vezes não damos importância àquele toque. Não é por acaso que de vez em quando o abracinho sabe que é uma maravilha. É verdade. Não é por acaso. Nós somos seres humanos e todos nós temos as nossas virtudes e as nossas fraquezas e o toque é fundamental, porque no fundo isto resume-se a uma coisa toda, é energia, positiva ou negativa. E daí eu não me considero um osteopata puro. Não, já fui há muitos anos, já fui demasiado fiel à osteopatia e depois percebi que precisava-se trabalhar mais um bocadinho para ajudar a pessoa em questão. E qual é a diferença entre aquilo que fazia antes e aquilo que faz agora? Entre essa osteopatia pura e esta... A diferença é que, além de usar mais alguns equipamentos que ajudam na recuperação da pessoa, tem a ver com a parte espiritual. Então a osteopatia pura não tem essa relação espiritual? Tem sempre um pouco, porque logo a primeira lei é o oleonismo. O nosso... Portanto, embora não seja com aquela vertente que as pessoas às vezes quando dizem... Pai, eles vão fazer não sei o quê. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver porque para um osteopata, independentemente das queixas do paciente, o paciente é um, ou seja, nós tratamo-lo todo. Essa é a base principal da osteopatia. Que é para nós, o paciente é um, vai com entorce, vai com torcicolo, vai com... Ou seja, se for nós, temos que provocar o tal equilíbrio. Temos que mexer à direita e à esquerda, como eu costumo dizer. Hoje eu vou para além um pouco mais. Eu vou para além mais que isto. Isto porque... 90% das lesões são psicosomáticas. Ora, quando entramos na área do psicosomático, tu, se conseguis canalizar a tua boa energia para a pessoa que estás a tratar, é excelente. Resolves-lhe o problema da articulação, seja do que for, e ao mesmo tempo estás a regular a energia dela. As melhoras são mais efetivas. Porque o nosso cotidiano é um cotidiano em que andamos todos depressa demais. Andamos todos depressa demais. E as pessoas às vezes não têm tempo para refletir. Ou seja, muito poucas pessoas levantam-se com calma, tomam o seu luz, fazem a sua meditação, fazem os seus alugamentos. Muito poucas pessoas fazem isso. Se calhar, se formos fazer um... Eu acho que cada vez mais, acho que cada vez mais há pessoas que fazem isso. Nem um porcento, nem um porcento. Não, é que elas não queiram, a vida não deixa. A vida não deixa, é um corre-corre terrível. E então, quando as pessoas chegam à Marquesa com a patologia A, a patologia B, nós, neste caso, eu e outros colegas meus que trabalham parecido comigo, vamos um bocadinho para além mais, porque vamos aproveitar aquele tempo, aquela hora, aqueles 40, aqueles 50 minutos, hora e meia, consoante a patologia que a pessoa tem, vamos aproveitar para tentar equilibrar o melhor possível, não só estruturalmente, como emocionalmente, a pessoa. Por isso é que eu te digo que não sou aquele, já fui, não sou aquele osteopata, vou agora... O osteopata puro foca-se mais só na parte física? Na parte estrutural, e a osteopatia não é só isso. Normalmente, o primeiro curso que fiz, efetivamente, era praticamente estrutural, ou seja, tens o entorso, resolves o problema no pé, deixas-te dar o resto, não te preocupas se o ilíaco está anterior, se está posterior, se a cintura escapular, a acrómio está anterior, posterior... Isto é tudo chinês para mim, mas estou a elaborar. Isto é chinês, depois põe-mos aqui as legendinhas em baixo. Portanto, estas questões não eram tão aprofundadas como é agora, as coisas também evoluíram, os cursos passaram a ser dados na universidade, há 4, 5 anos para cá, portanto, há uma série de constantes. Depois, a parte em que é mais difícil... A parte mais... ou seja, um osteopata tradicional tem também a se cuidar dessa abordagem, mais emocional, psicológica, perguntar, fazer essas perguntas todas ou não? Olha... Porque eu tive essa experiência consigo, por isso é que estou a perguntar para mim. Eu só te posso falar, exato, eu só te posso falar de alguns feedbacks que pacientes vão dando de outros colegas meus, que possivelmente, ou porque não se dedicaram ainda, ou porque ainda não chegaram àquela altura, de, epá, não, boa coisa... Tenho muito poucas pessoas que me dizem, Ah, epá, por causa de um colega seu que é parecido consigo. Tenho muito poucas pessoas que dizem isso, muito poucas. Portanto, eu acho que isto depois vai daquilo que tu queres transmitir às pessoas, daquilo que tu queres evoluir, mesmo para ti, porque tu também és um ser humano, também tens as tuas fragilidades, e se calhar esse conhecimento, em 2, 3 minutos, ajudas-te. Ajudas-te, porque a osteopatia, como é um trabalho terapêutico, lá estamos nós, com o toque, nós também recebemos coisas que não interessam. Nós temos pessoas que são altamente negativas. E quando nós metemos a mãozinha, isto fica tudo bocado. E como é que faz para fazer essa limpeza? Exatamente. Como é que faz essa limpeza? Exatamente. Posso dizer duas ou três coisas que é fácil, é fácil de fazer. E aqui estamos partíssimo do guincho, todos os dias dar uma caminhada onde as praias, ali, tranquilo, pé de escala-se, dar ali uma caminhadazinha. Há coisas fáceis, vibração, vibração, um bocadinho mais emocional, refletir duas ou três coisas, coisa simples que toda a gente deveria dizer, que não faz mal nenhum, eu mereço ser feliz, por exemplo, uma coisa que, que estupidez, mas se eu mereço ser feliz, for interiorizado, a minha glândula das emoções, ela vai trabalhar bem. portanto, e pronto, eu acredito que muitos colegas meus não querem estudar muito esta parte intrínseca, porque depois obriga-te sem querer a fazer um tipo de trabalho que as pessoas não sabem o que é que nós estamos a fazer, e depois às vezes tens umas surpresas muito desagradáveis, depois a que já me aconteceu, chegarem lá, sentarem-se na cadeira junto à secretária, e virarem-se, virarem-se, então, o que é que estás por cá? Epá, estou com um problema, ok? Ok, então, vamos ver, vamos, o que é que sento, o que é que não sento, vamos fazer uns testes, vamos, epá, não preciso de testes, eu preciso é que você me ajude, desculpe, não percebi, epá, estou com um problema, isto, banco e tal, desculpa, você está equivocada. Ah, portanto, a osteopatia não vai resolver problemas financeiros, só para ficar aqui, só para ficar bem claro, que não vai resolver problemas financeiros. Não, o que acontece é, chegaste lá, sentiste-te bem, vieste-te mais aliviada, a tua cabeça veio mais solta, e andavas a matutar numa coisa qualquer que se estava a incomodar, e a partir dali, e se relaxou, essa conversa com uma amiga pode ser interpretada que nós vamos noutro caminho, preciso perceber. Então, pronto, então vamos aqui falar dos benefícios da osteopatia, e que tipo de patologias é que pode, de facto, ajudar? Todas. Todas, 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 tudo? Todas. Como, por exemplo? Câncer. Na totalidade ou como apoio à medicina convencional? Como apoio. Como apoio à medicina convencional? Ajudar. Acho isto sempre importante dizer. Somos a ajudar. Exatamente. Não resolver. Atenção, perguntaste-me, ajudar. Exato. Ajudar. Tenho um ou dois casos, que inclusivamente com médicos do IPO, que fiz alguns trabalhos, e depois, graças a Deus, recorreram bem, correram muito bem, ajudar. Atenção, ajudar, nestas patologias gravíssimas, a força mental do paciente é importante, e então aí, tu tens, tu tens uma importância, muito importante, não vais manipular A, não vais manipular B, porque até, nós temos uma lei, que é a lei da artéria, portanto, se nós mexermos em determinadas coisas, podemos correr o risco de aumentar a propagação do câncer, portanto, agora, no capítulo emocional, e psicossomático, nós podemos dar uma grande ajuda, as pessoas trabalham como eu, como eu. Portanto, a osteopatia pode ajudar muito também, nesse campo, não é? No campo emocional. Não é propriamente a osteopatia, é a osteopatia integrativa. Integrativa, ok, claro. A pura não, a pura não. Ok. A pura não. É bom fazer essa destrinta, porque a pura é efetivamente estrutural, e estrutural não. E outro tipo de coisas, sei lá, porque às vezes há muitas patologias que, sei lá, hoje em dia vivemos também com imenso stress e super acelerados, como já falámos aqui no início, e isso reflete-se numa série de coisas, como por exemplo, problemas de estômago, problemas digestivos, problemas intestinais, a osteopatia pode ajudar também, nesse tipo de situações? A integrativa, sim. Porque a integrativa, depois, apoiamos-nos noutras técnicas para ajudarmos. Que outro tipo de técnicas? Ou seja, poderão ser manuais, poderão ser manuais. Portanto, puxar a perna para um lado, puxar para o outro e está a resolver. Tenho algumas colegas tuas, não, não, tenho algumas colegas tuas, que... por causa das gravações, o stress dela desce ao ventre e vão com alguma frequência lá para lhe desbloquear. Porque a osteopatia, a integrativa principalmente, o nosso corpo, o nosso corpinho, tem aquilo que nós chamamos quatro ventrílogos, traços gerais bypass, ou seja, a onda de energia, o fluxo sanguíneo, poderá chegar ali e ter uma barreira e depois, para as zonas que deve ser irrigado, ser irrigado com menos frequência e, se nós libertarmos isso, se a pessoa se alimentar bem, já é o suficiente para ela se sentir. Porque, se tivermos bons nutrientes, nós libertamos-lhe a circulação sanguínea, a circulação energética, porque há um erro, agora os médicos vão-me matar, mas não interessa, eu vou dizer, há um erro muito grande, o maior órgão do corpo não é a pele. Então é o quê? É o sistema circulatório. Portanto, aí é que a osteopatia funciona muito bem, que é na lei da artéria, ou seja, libertando-se o teu sistema circulatório, se o teu sistema circulatório trabalhar muito bem e se tu fizeres uma alimentação bastante equilibrada, 90% dos teus problemas começam a desaparecer, porque as células recebem boa nutrição e funcionam melhor. Então, problemas circulatórios, ou seja, por exemplo, sei lá, pessoas que têm varizes ou esse tipo de coisa, a osteopatia também pode ajudar? Se for no início, poderá. Agora, como já me conta... Na prevenção também. Exatamente. A questão aqui é, quando a pessoa vai lá com aquelas varizes enormes, nós apenas aconselhamos que continue ao médio. Claro. Não podemos mexer, porque aí já não há hipótese. O que é que acontece? Daí a tal história dos equilíbrios, por exemplo. Como estava a falar no trem inferior, nas varizes. Ok, uma coisa simples, uma coisa simples é a própria pessoa pode fazer isso. Eu já tenho uns esboços feitos que já era para ter feito, mas o tempo é pouco. Estimulando um determinado plexo muito perto dos gânglios, nós libertamos essa circulação. Não é? Porque o que acontece? Ou estamos em pé quietos ou estamos sentados como estamos agora. Certo? E as pessoas não sabem. Nós devíamos estar aqui sentados de vez em quando devíamos estarmos em pézinho. para bombear. Estou sempre aqui a mexer muito bem. Os dois, os dois. E fazes muito bem. E fazes muito bem. Mas não, estamos envolvidos no que estamos a fazer, nem a postura, nada, nada disso. E então, melhorando a circulação sanguínea, a parte elétrica, ou seja, a parte nervosa e a parte psicossomática, a pessoa reduz muito grande os seus problemas futuros ou imediatos. Portanto, e aí, principalmente a osteopatia integrativa, ajuda imenso nas pessoas. Por isso é que te sentiste bem e outras pessoas vão lá se sentem bem. Portanto, na verdade, a osteopatia deve ser usada também como um método preventivo, ou seja, eu não vou só quando estou com uma questão física. Posso ir para manter com alguma regularidade só para manter o equilíbrio? Sim. É o que nós aconselhamos. É o que nós aconselhamos é que a pessoa faça periodicamente uma sessão de osteopatia para manter o equilíbrio. Sim. E libertar todas estas situações que falei anteriormente. Há outra coisa que o mestre Ramos faz que é a sacro-craniana. Pode-te explicar aqui exatamente. Eu nunca tinha ouvido esta expressão até ir à sua consulta. Portanto, em que mexe aqui na cabeça, não é? O que é que são estes ajustes? O que é que é a sacro-craniana? Tem a ver tudo com o que nós falámos anteriormente. Stress, aquelas coisinhas todas. O que é que acontece? O nosso crânio. O nosso crânio e a nossa coluna. e o corpo em geral, nós temos um líquido que é chamado líquido cefo-racaniano. Ou seja, o óleo de lubrificar. O óleo de lubrificar. Exatamente. A nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia leva-nos situações que temos que resolver de um momento para o outro e aquilo é terrível. E então, esse líquido tem dificuldade de se movimentar. A falta de gordura. As meninas, é terrível que há gordura. Uma falta de gordura. Temos que ter sempre uma reservazinha. Há água. Temos que ter. E depois, a questão estrutural. O crânio. São vários ossos, como todos nós aprendemos. não perguntes quem, mas alguém cozeu os ossos uns aos outros. Temos suturas. Não perguntes quem que eu não sei, não sei dizer. Mas, as suturas. E então, com a falta desse líquido, as suturas não se movimentam. Imagina, a ponto 25 de Abril fica tudo encravado e aquelas coisinhas não se mexerem da ponto 25 de Abril. E isso, pois é, o que provoca as dores de cabeça? As fleias, dores de cabeça, enxaquecas, dificuldade de racionar, a dizer que tenho isto, que tenho aquilo, e aí começamos a entrar em pânico. Uma coisa que ainda não falámos aqui, que eu também não posso falar muito se não sou preso, ganho assim imenso dinheiro para curar essa patologia e nunca se cura, só se ideia, que é as depressões. e é fácil resolver as depressões. As depressões e ansiedade, portanto, e este desequilíbrio no líquido, no cérebro, também está relacionado com... Com certeza, com certeza. O que é que se faz? Dá-se um comprimidinho para a pessoa deixar de ter aquele ritmo e ela fica um zumbi andante. Portanto, ora, com a sacrocariana tu consegues ajudar a pessoa. Ajudar a pessoa. Tenho imensas pessoas que hoje já não tomam nada. Portanto, aquilo que faz é colocar as mãos na cabeça e consegue movimentar este líquido ou... Primeiro... O que é que acontece exatamente? Primeiro, a sacrocariana é criarmos um equilíbrio para que a medula trabalhe corretamente entre o sacro, o sacro, que é extremamente importante, que da parte da frente, lá estamos, vamos tudo parar aos tais pontinhos, têm que estar equilibrados, têm que estar equilibrados e se esse líquido se a sacrocariana deixar a medula correr, tu trabalhas melhor. Se a medula for espessa, for mais lenta, tu raciocinas pior, podes ter uma dor aqui, um pasmo, essas coisinhas todas, porque a medula é que te manda os estímulozinhos para os teus nervos. Para os teus nervos. Então, o nervo é um condutor, por isso é que eu lhe chamo a parte elétrica, falta de carregar no interruptor, que é isso que nós fazemos, carregamos no interruptor para que tudo funcione. Libertando toda esta tensão, libertando o quarto ventrílo, que é o que dá acesso à parte superior, chegamos ali, libertamos os vários nervos cranianos, que são imensos, libertando isso, a pessoa começa a se sentir melhor e ao sentir melhor começa a ter um propósito, porque as pessoas quando entram nesse tipo de patologias, o propósito de vida delas é para o dia-a-dia ter que resolver isto, ter que resolver aquilo e a coisa não pode ser assim. A coisa não pode ser assim, tem que ser resolvida, mas leva o seu tempo, porque se tu decides de um momento para o outro, pode não ser a melhor opção e então, se amadureceres essa ideia, poderá ser muito melhor. Mas isso permite que o teu cérebro funcione, tens que estar solto, não podes ser, hoje acordei cansadíssima, porque nós, às vezes acontece isso e então, tens de ter que ter-me e podes fazer a ti próprio. E achas então que essa, às vezes, essa falta de propósito pode estar na origem de algumas patologias? Não tenho qualquer dúvida, não tenho qualquer dúvida. Repara, eu costumo dizer, você anda a fazer mal a si próprio e depois tem que ter algum cuidado a explicar esta questão e repara, tu já lá estiveste, podes confirmar isso, tanto eu como o meu filho, independentemente de termos problema ou não, nós estamos sempre com energia positiva, sempre alegres. É verdade, por acaso é verdade, isso eu posso comprovar, que estão sempre muito bem dispostos. Eu também saio de lá sempre muito bem disposta. Exatamente, porque se tu trabalhares a tua energia positiva, mesmo que a pessoa só precise ali um ajuste, não é preciso fazer nada de especial, essa pessoa, ao receber energia positiva, ela cultiva. Às vezes, por acaso, as pessoas não sorriem, somos muito cinzentos, não sorriem, não... É verdade, eu agora estou a tirar um curso, estou-me a formar em Psicologia Positiva agora, e numa das aulas que tive recentemente, aquilo que foi falado é, nós quando fomentamos as energias positivas, abre-se e está estudado mesmo cientificamente, ou seja, que em vez do nosso foco, fica muito mais abrangente. Exatamente. Ou seja, conseguimos olhar para o mundo... De uma forma diferente. com muito mais abertura e conseguimos ver mais opções. Exatamente. A partir do momento em que conseguimos ver mais opções, começamos a fazer escolhas diferentes. A partir do momento em que começamos a fazer escolhas diferentes, o nosso comportamento vai mudar. Quando o nosso comportamento muda, toda a nossa volta muda. E é incrível como estas coisas estão... É como se fosse uma cadeia, não é? Portanto, a partir do momento em que começamos a desenvolver e a fomentar e a ficar mais atentos a estes... É verdade. A estes pensamentos mais de esta energia mais positiva, a nossa visão abre-se. Eu, para confirmar o que estás a dizer, tenho tido imensos convites de psicólogas que querem que eu vá trabalhar com elas para o consultório delas, que é... Eu faço o trabalho da Sacro e elas fazem o trabalho técnico delas, porque elas próprias já comprovaram... Elas próprias já comprovaram nelas que são psicólogas e têm imensos problemas, como é óbvio, não é profissionais, não desabafam comigo pelo sigilo profissional, mas elas próprias precisam que eu libertar a mente. Isso é uma grande ideia, ou seja, através da Sacro-Aucaridiana podemos mesmo libertar a mente e as ideias começarem a fluir melhor... Muito mais fluídas. E tudo começa a fluir melhor. Tenho imensas psicólogas que me chateiam, é pá, você tem que vir trabalhar comigo e isto e aquilo, é pá, não consigo, neste momento não consigo. Não, é incrível. Quando me reformar. É incrível. Aliás, hoje eu tinha uma consulta marcada consigo, porque estou mesmo a precisar de ir lá tratar aqui das minhas, pôr aqui as ideias a fluir um bocadinho mais, mas afinal isto foi ao contrário, fui eu que fiz a consulta hoje. Hoje, exatamente. Hoje invertemos aqui os papéis. Não deste-me espaço para poder estar aqui. Portanto, isto entretanto, deixou, porque voltando aqui atrás às artes marciais, deixou as artes marciais e começou a dedicar a sua vida mesmo só a ajudar pessoas através destas técnicas terapêuticas. As artes marciais, esportes de combate, deixei há relativamente pouco tempo, passei tudo para os meus discípulos, os meus alunos, até os espaços que tinha a vendir porque não conseguia ter tempo, não conseguia. Houve uma altura que tentei manter as duas coisas, mas começou a ficar difícil e comecei a... Eu a precisar, tinha que ir ao osteopato aparecido comigo. E então, para fugir a essas coisas, fiz a opção, mantive-me só com o trabalho de osteopatia. Que é? Onde? Onde é que podemos encontrá-lo? Olha, neste momento, em Lisboa, junto à Portugália. Portanto, tem a clínica, a sua clínica, que se chama Ramos Naturo Corpus. Ramos Naturo Corpus. É, que é nunca sem. Que é nunca sem. Nunca sem. É a da... Rua de Cabo Verde. Rua de Cabo Verde, portanto, Naturo Corpus, pesquisem, porque vale mesmo a pena esta consulta. Em Lisboa também, então? É, junto à Praça do Chile e num... num apareceta muito gira que tem uns bonequinhos muito engraçados. Como é que se chama a clínica aí? Aí é Dr. Miguel Bento, que é de um amigo meu. Muito bem, portanto, trabalha também com o Dr. Miguel Bento e faz as consultas de osteopatia lá. Exatamente. Portanto, é aí que podemos encontrá-lo. Só tenho mais uma pergunta, que é a última pergunta de sempre deste podcast. Muito obrigada, por tudo isto. Especialmente para essas mãozinhas incríveis que tratam aqui de mim. E a última pergunta é, qual é a sua ecológica de vida? Olha, eu não tenho só uma. Como trabalho muitas pessoas, conto muitas pessoas, não tenho só uma. Mas a minha é apenas para mim, é aquilo que disse anteriormente. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Essa devemos repetir mesmo todos os dias. primeira coisa de manhã e última coisa antes de adormecermos. Muito, muito, muito obrigada, mestre Ramos. Eu é que agradeço pelo teu convite e lá fica à espera. Depois vim. Sim, até breve. Acho que vou daqui direto. Boa noite. E aí E aí E aí E aí Obrigado.